O governador Silva Barbosa participou da inauguração do Complexo Gráfico Isa Martins Defante da Gráfica Print em Cuiabá. Durante a solenidade, o governador disse que o novo Parque Gráfico da Print demonstra a confiança dos empresários em investir no Estado. Esse Estado é um Estado de oportunidade. Inaugurando o maior Parque Gráfico do Brasil, com máquinas modernas, demonstra a capacidade das pessoas a acreditar no Estado de oportunidade como é o nosso. Fundada em 1994 pelos irmãos Defante, a Gráfica Print é um dos maiores parques gráficos de Mato Grosso. O novo Parque Gráfico representa um investimento de 5 milhões por meio do fundo de investimento do Centro-Oeste e possui equipamentos de última geração. O novo espaço tem uma área construída de 4,5 mil metros quadrados, numa área de 6 mil metros quadrados. Uma das primeiras coisas a ser pensada foi dar conforto para nossos colaboradores. Sabemos que eles merecem, eles precisam e também ajuda na produtividade das pessoas. Então nós criamos um espaço de descanso masculino, feminino. Criamos um espaço tipo o Lan House, para que eles pudessem navegar na internet, fazer trabalhos escolares, enfim, pesquisar nos intervalos. Tenho orgulho de dizer que temos 150 famílias que dependem do trabalho aqui e isso para nós é uma satisfação. Criamos um espaço tipo o Lan House, para que eles pudessem navegar na internet, fazer trabalhos escolares, enfim, pesquisar nos espaços, enfim, pesquisar nos espaços.